O mês de janeiro chama a atenção para os cuidados com a saúde mental através da campanha Janeiro Branco e para conscientizar as pessoas foi realizado um aulão de ritmos porque exercício físico também é saúde chamar a atenção das pessoas que estão aqui para cuidar do corpo, do fisiológico a importância de se cuidar da saúde mental a importância de estar bem, não só fisicamente como psicologicamente o zumba principalmente é uma dança que vai trabalhar a mente ela vai causar o bem estar, vai estar liberando o hormônio tão importante para a nossa saúde que é a serotonina e a dopamina a gente gostaria que a população também levantasse essa bandeira porque é uma bandeira que faz a diferença na vida das pessoas nós não só cuidamos do corpo, da saúde corporal mas saúde mental também faz parte do nosso trabalho e da nossa preocupação para a psicóloga Marciane Scaffer muitas pessoas pensam que conseguem lidar com os sentimentos sozinhas mas a ajuda de um profissional é uma alternativa para evitar períodos mais críticos e praticar exercício ajuda exercitar a mente e o corpo prevenir para não adoecer e se houver alguém que já percebe alguma coisa que não está bem que busque ajuda para melhorar, para ficar saudável buscando contribuir através da psicoeducação para que as pessoas consigam se perceber e buscar essa ajuda e prevenir para não adoecer a gente